Se é curta a vida e mal vivida Volta ao poder e rir, que é pra alegrar e animar o coração É festa, é festa, oh fé É festa, é festa, oh fé Ai, volta à vida que um dia apedita Já a outra não há Alegre do Maria Não há como esta Volta ao poder e rir, que é minha festa Alegre do Maria Não há como esta Ei, volta à joia e vivo ao dia que é minha festa Se é curta a vida e mal vivida Para se fugir ao que há de vir um dia a receber A vida é bela, passei por ela E o mal só vem quando ele tem de acontecer Venham cantigas, trocas amigas Se se sofrer ou se viver com mais animação Não parem de sorrir, tome ao poder e rir Que é pra alegrar e animar o coração É festa, é festa, oh fé É festa, é festa, oh má Ai, volta à vida que um dia apedita Já a outra não há Alegre do Maria Não há como esta Ai, volta à joia e vivo ao dia que é dia do meu ser Alegre do Maria Não há como esta Ai, volta à joia e vivo ao dia que é dia de festa Ai, volta às joia e vivo ao dia que é amor Tchau, 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 tchau